Cidade de Tumpum, a 370 quilômetros de São Luís, município que ganhou agora um novo estádio. Esse é o Temão, que passou por uma ampla reforma. O governo do Maranhão entregou o novo espaço e também inaugurou a nova ponte El Araújo, que garante acesso de povoados à sede do município. É uma alegria grande a gente passar por dentro da lama, a ponte era só caindo direto. Só tinha uma passarela pra gente andar agora pra andar todo mundo, né? E aí, pra quem maravilha melhor do que esta, né? Dona Francisca, mudança também na educação. Escolas foram entregues. Essa aqui é a escola municipal Raimundo Ferreira Lima, que agora tem estrutura adequada para o ensino. No povoado do Dágua, escola digna. Dona Luzia sabe muito bem o quanto mudou. Sou com 24 anos que atuo nessa área e nunca tinha trabalhado num prédio. Só em salinha emprestada, até debaixo de árvore eu já dei aula, porque às vezes tinha maribondo dentro das salas. E hoje é um sonho realizado. E tem muito mais. Teve entrega de 3.158 uniformes escolares, uma nova viatura, inauguração da Praça Maria do Arthur Gonzaga. No dia do seu aniversário, é prestigiar Tumtum com obras importantes que ele está entregando à população. A mobília dessa grande escola que é construída aqui em Tumtum, fora outras escolas dignas do projeto escola digna e na zona rural. Aqui no povoado cigana foram assinadas ordens de serviço para sistemas simplificados de abastecimento de água. É uma agenda extensa, muitos investimentos e obras na cidade de Tumtum. Isso nos entusiasma, impulsiona o nosso trabalho a colocar o Maranhão na direção correta, que é a direção do desenvolvimento para todos. Mostrando que esses 62 anos de Tumtum realmente são abençoados, abençoados por Deus e por muito trabalho.